Quatro pessoas morreram e outras quatro estão desaparecidas por causa de um deslizamento de terra em Maceió. O volume de chuvas nos últimos dias é bem maior que o esperado por esse período. Essas imagens mostram o trabalho dos bombeiros para resgatar uma família que ficou presa no alto de um morro na periferia de Maceió. Com o uso de técnicas de rapel, uma criança é levada para uma área mais segura. Embaixo de muita chuva, esse outro bombeiro tem dificuldade para tirar o garoto da terra. Tudo precisa ser feito rapidamente porque o solo está bastante úmido. Horas antes, uma criança e três adultos morreram em desabamentos. Quatro pessoas estão desaparecidas. Desabou tudo, a casa de todo mundo. Aí está desabando. E ainda mais está caindo nas outras casas lá de baixo. O desabamento ocorreu por volta das nove da manhã e deixou várias famílias isoladas. Em toda a capital Maceió foram registrados quase 30 pontos de desabamentos de barreiras por causa das chuvas. Centenas de pessoas na Grande Maceió estão desalojadas por causa dos temporais dos últimos dias. Pronto, fiquei sem casa, sem nada, sem nada. O estrago também atingiu a região da zona da Mata de Alagoas. As chuvas fizeram os níveis dos rios Mundau e Paraíba subirem mais de cinco metros. A previsão é de mais chuva forte em boa parte do estado nesse domingo.